Oi pessoal, hoje é sexta-feira dia 23 de setembro, vou dar continuidade aqui na informação das plantas, das que nós temos aqui no outro lado do jardim, mas no vídeo anterior eu só esqueci de gravar essa maranta cascavel, olha que linda eu esqueci dela no vídeo anterior, e sabe o que eu queria mostrar para vocês? o desenvolvimento da folhinha que está nascendo, aqui da dragon scale, porque eu fiz a gravação no dia 20, na terça-feira, e olha como já cresceu, está vendo aqui? Olha como a folha já cresceu, desenvolve bem rápido, e o que eu queria falar também é que as plantinhas que nós temos no lado B, que eu chamo aqui do lado B, algumas eu não sei o nome, são muitas suculentinhas e eu não gravei ainda o nome de todas, então eu vou mostrar para vocês, mas eu vou falar o nome só das que eu sei. E outra coisa também que eu comentei no vídeo anterior, que eu confirmei na descrição do vídeo, sobre o catáfilo, né, que é a folha protetora da, onde saem as folhas, né, tipo uma folha protetora, tá vendo aqui no Guaimbé? dá para ver certinho, ó, ver se o saiu, ó, essa folhinha aqui é a folha nova, olha como ela já está, mudou de cor, tá vendo? dia 20 ela estava bem mais clarinha e menor, ela desenvolve bem rápido, essa daqui também do filodendosubiastatum cresceu bastante em 4 dias, né? 4 não, 3 dias, né? Desculpa. E essa aqui da Birkin está saindo também, essa folhinha aqui eu tenho que tirar ela, tenho que fazer uma poda de limpeza, ela nasceu toda branquinha, né? E provavelmente não resistiu, porque a variegação é a falta da clorofila, né? E daí a planta não consegue fazer a fotossíntese Tá bem? Depois eu vou dar continuidade com as plantas do lado B Mas já já escurece, como entramos na primavera, então os dias vão ser um pouquinho mais longos, né? Até Hoje é sábado, 24 de setembro, deixa eu mostrar a folha do, que está saindo do Alokasa Dragon Scale Cresceu bastante de ontem para hoje E a gente vai mexer de novo aqui em algumas plantas Vamos trocar algumas de lugar É a folhinha que está nascendo do Filodendro Subiastatum E a folhinha do Filodendro Birkin Eu tirei aquela folha Que morreu A gente já Trocou aqui, tiramos a trapoeiraba roxa daqui E colocamos essa begônia Porque ficou bem sombreado aqui E a trapoeiraba roxa é de sol pleno, né? Então foi adequado a gente fazer esse remanejamento Essa é a begônia Mega Watch Ela tem a folha bem durinha Bem durinha É bem bonita Aí quando eu replantar as outras plantas e colocar no lugar eu mostro Nós terminamos agora de replantar algumas plantas e mudar algumas também de lugar Ali em cima, lembra que tinha uma columeia batom havaiana? Então nós colocamos esse ripsalis, que é uma plantinha que nós ainda não tínhamos, né? E colocamos a columeia havaiana aqui em cima da porta Que aqui estava o tostão verde Como ele estava muito grande Nós tiramos ele daqui, né? E daí nós fizemos isso aqui E aqui eu já tinha mostrado que nós colocamos essa begônia Daí eu coloquei a cuculata aqui Porque nós compramos o Antúrio Plaumany Olha o tamanho desse Antúrio Plaumany E daí nós colocamos nesse vaso Não dá pra ver muito bem Deixa eu mexer aqui Esse vaso grande, né? E aí pra ficar bem, né? As mais acomodadas aqui Esse evônimo Permaneceu aqui nesse carretel E o Croton Ginga Também vai ficar aqui nesse carretel Junto com o Plaumany Eu já queria essa planta Já faz um tempo E ela É linda, né? Olha o tamanho dessa folha Ela dá um destaque, ó Deu um destaque aqui na entrada E aqui só faltou a gente realocar a trapoeiraba roxa Que vai colocar ela aqui nesse espaço Aqui na parede Porque ela estava, né? Ela estava aqui onde nós colocamos a begônia E aqui está uma região bem sombreada, né? Por conta aqui da Samambaia Rei E do... Da Broméria Imperial E do... Das Tradescântias, né? Essa região aqui está bem sombreada Por conta de que todas essas plantas São de sombra ou meia sombra Então... Por isso que nós Realocamos, né? Vamos realocar a trapoeiraba roxa Ela até estava meio feinha, né? Então é isso Depois eu vou Dar continuidade com a... Mostrando as plantas do... Lado B Que é esse lado aqui Beleza? Beijos, pessoal!